Olá, meu nome é Vinícius Teles, eu e minha esposa, Patrícia Figueira, somos nômades digitais há mais de 4 anos, o que significa que a gente não tem casa fixa nem no Brasil, nem em nenhuma parte do mundo. A gente tem um site que é chamado casalpartiu.com.br, onde tem um pouco da nossa história contada lá. E nesse momento a gente está em Chiang Mai, na Tailândia. Chiang Mai é considerada uma espécie de capital mundial dos nômades digitais, porque é uma cidade que reúne vários aspectos muito bons para quem tem esse tipo de vida. Em primeiro lugar, é uma cidade onde tudo é muito barato, então muitos nômades têm algum tipo de negócio online ou estão começando algum tipo de negócio, e quando eles querem ter uma vida bastante barata, aqui é um ótimo lugar para começar, mas além disso é um lugar que tem uma infraestrutura absolutamente extraordinária para quem quer trabalhar, porque existe uma quantidade enorme de cafés muito próximos um do outro, com excelente infraestrutura para você ficar lá o dia inteiro trabalhando, uma internet boa. Além disso, tem vários espaços de co-working também próximos um do outro, você pode escolher onde você quer trabalhar, e tudo é muito barato, então não tem maiores dificuldades. Além disso, é um lugar que justamente por ter vários nômades do mundo inteiro concentrados aqui, você acaba tendo a oportunidade de conhecer muita gente legal e também trocar muitas experiências. Bom, nesse vídeo de hoje eu trouxe alguns questionamentos, muito mais do que respostas, porque uma das coisas que acontecem quando a gente comenta com alguém que a gente é nômade, que a gente está sempre viajando, mudando de lugar e tudo mais, é que quase todas as pessoas acabam dizendo que elas gostariam muito de ter uma vida como essa, de também viajar mais e assim por diante. E existem algumas razões que elas tipicamente alegam, pelas quais elas ou não fazem isso, ou acreditam que não conseguiriam fazer esse tipo de coisa, e os questionamentos que eu vou fazer têm um pouco a ver com isso, com por que a maioria das pessoas não faz algo desse gênero. Eu não digo nem ser nômade, mas de repente passar mais tempo viajando ou passar a maior parte da vida conhecendo outros lugares ao invés de simplesmente viver a vida inteira em uma única cidade, como é o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, esse é um vídeo que tem basicamente questionamentos e considerações a respeito deles. O título desse vídeo é Por que eu nunca mais vou ter um emprego e por que eu pretendo continuar sempre viajando, e eu toco nesses aspectos ao longo dessa apresentação. Na semana passada, eu e a Pathy, antes de virmos aqui para a Tailândia, a gente estava em Hong Kong, e lá nos nossos últimos dias a gente acabou vendo uma cena no metrô que me pareceu muito interessante. Era uma cena de um horário de rush, onde você tinha uma quantidade enorme de pessoas passando de um lado para o outro no metrô, indo para casa e tudo mais. E a gente olhou para aquela cena e ela imediatamente nos fez recordar algo que eu e ela também vivemos há muito tempo atrás, quando a gente tinha algum tipo de emprego. Então, eu, na verdade, tenho uma empresa há muitos anos, 14 anos, mas eu tive um emprego e estágio e tudo mais durante um tempo da minha vida. A Pathy também, durante bastante tempo, ela teve uma carreira em empresa grande e tudo mais. E a gente tinha, naturalmente, essa questão de ir para o trabalho e passar horas do dia indo para o trabalho e depois horas voltando para o trabalho. No caso de Hong Kong, eu lembro que a gente, agora há poucos dias, além de Hong Kong, a gente também esteve em Singapura. E a gente vivenciou nas duas cidades essa situação de ir de um lado para o outro no metrô, às vezes distâncias bastante grandes. E a gente relembrou o quão, vamos dizer assim, de certa maneira é estressante e também um pouco cansativo, como é esse processo de ir para o trabalho todo dia, pegando esse longo caminho até o trabalho e depois voltando. No caso de Hong Kong e Singapura, talvez nem seja tão mal assim, porque em grande parte você resolve com o metrô, mas, por exemplo, eu e a Pathy, a gente antes de sair pelo mundo, a gente morava em Niterói, no estado do Rio, e a gente, para ir para o trabalho, por acaso nós dois trabalhávamos em alguma parte da nossa vida em Botafogo, no Rio, então a gente tinha que pegar um ônibus até as barcas de Niterói, pegar uma barca até o Rio de Janeiro, e depois pegar um ônibus do centro do Rio de Janeiro até Botafogo. Era uma tremenda jornada para chegar ao trabalho, depois uma outra jornada para voltar. E em cada uma dessas idas a gente perdia facilmente uma hora e meia, às vezes podendo ser mais. A alternativa era pegar um ônibus que ia até o final, ia direto, mas que era em tempo enorme também, super estressante no trânsito e tudo mais. E eu confesso que essa realidade e esse tempo é uma coisa que a gente definitivamente não tem nenhuma saudade. Eu acho que tanto eu quanto a Pathy, a gente até gostava bastante do trabalho que a gente fazia, do emprego que a gente tinha, mas realmente o processo de ir e voltar é muito penoso quando você está em uma cidade grande como o Rio, ou em várias outras no Brasil acontece algo semelhante. E esse tipo de coisa, ao longo do tempo, foi me fazendo pensar sobre algumas questões, como, por exemplo, por que quase todo mundo ao redor do mundo acha que é tão relevante ter um emprego, por exemplo? Por que ter um emprego é uma coisa boa? Por que a gente faz tanto esforço, por exemplo, para chegar ao emprego? E por que a gente gasta tantas horas do nosso dia em um emprego, ao invés de fazer outras coisas? E, bom, alguma das respostas para isso é porque talvez o emprego dá para a gente um salário, ele dá o dinheiro, que todo mundo precisa de dinheiro para viver. O emprego, ele eventualmente dá uma sensação de segurança, porque, afinal de contas, a gente tem a expectativa de, no final do mês, receber algum salário. O emprego também nos dá a chance, muitas vezes, de trabalhar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, fazer parte de algo maior, que é uma empresa, que é uma instituição. e, eventualmente, o emprego também nos ajuda, por exemplo, mais à frente, ter uma aposentadoria. E tudo isso, em princípio, parece bastante legal. Mas eu diria que o aspecto fundamental que leva as pessoas a ter um emprego, a buscar um emprego, é simplesmente o aspecto financeiro. A gente precisa de dinheiro para viver, a gente precisa daquele salário para viver, e é o caminho mais natural para a maioria das pessoas. E daí, a pergunta fundamental é, tá, para que a gente precisa de dinheiro? Bom, por que a gente precisa de dinheiro? É uma pergunta tão... Chega a ser tão assim sem noção, porque, para todo mundo, é óbvio, a gente precisa de dinheiro, porque tudo depende de dinheiro. E o que exatamente significa esse tudo? Quais são as coisas que realmente a gente precisa no dia a dia, fundamentalmente, e que faz com que a gente precise trabalhar para ter esse dinheiro? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa de um teto, tipicamente, a gente precisa de algum lugar para morar. A gente precisa ter uma casa, um apartamento, seja lá o que for, seja alugado, seja nosso próprio. Se for próprio, tipicamente, é considerado uma coisa melhor. Muita gente acha que a gente precisa de dinheiro também para poder ter um carro, porque, afinal de contas, o carro vai facilitar a nossa vida. A gente precisa de dinheiro para comprar comida, claro, a gente precisa comer, a gente precisa beber. A gente precisa de dinheiro para poder comprar coisas, de um modo geral, que a gente precisa. A gente precisa de dinheiro para se educar, e assim por diante. Então, existem várias excelentes razões pelas quais a gente precisa de dinheiro. Mas, no nosso dia a dia, eu diria que, para a maioria das pessoas, se você olhar para onde vai o dinheiro, talvez grande parte dele vá para dois itens fundamentais. Um é a casa, propriamente dito, é toda a despesa que se tem para viver em um lugar e tudo mais. O outro é toda a parte de alimentação, supermercado e assim por diante. E, claro, se você tiver um carro, vai para o carro. Se não tiver um carro, vai para o transporte. E assim por diante. Bom, mas vamos então dizer que a gente ganha dinheiro, em grande parte, para poder ter uma casa. E a grande questão é, por que a gente tem uma casa? Qual é a razão pela qual é tão importante a gente ter uma casa, ter um lugar para morar? E, especialmente, melhor ainda, se for uma casa própria. Bom, a gente precisa de uma casa, porque, afinal de contas, depois de um dia de trabalho, você precisa de algum lugar para o qual você possa ir e você possa descansar, para que você possa comer, para que você possa tomar um banho, e para que você possa se preparar para, no dia seguinte, voltar para o trabalho. Ou você também precisa de uma casa para que você possa chegar nela, finalmente curtir sua televisão, assistir um pouco de televisão, relaxar e, de novo, estar preparado para, no dia seguinte, voltar para o trabalho. E isso acontece também com o carro, de certa forma. Para que a gente precisa do carro? para que ele nos facilite a vida para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Então, é interessante, porque, para muita gente, acaba sendo meio que um ciclo. A gente precisa da casa para que a gente possa descansar, para que a gente possa se preparar de novo para voltar ao trabalho. O qual a gente precisa, teoricamente, para que a gente possa ir para casa, ter uma casa e assim por diante. Então, a gente passa, curiosamente, a maior parte da nossa vida, basicamente, trabalhando, para que a gente possa ter uma casa, passar pouco tempo nela e voltar para o trabalho. A questão do pouco tempo é porque, sobretudo no Brasil, com essa história toda do trânsito, muitas das vezes, você chega tão tarde em casa que você não desfruta quase nada, seja da casa, seja da família, seja de o que quer que seja. O tempo acaba sendo muito curto para fazer qualquer coisa além do trabalho e do trânsito. E isso nos faz pensar por que a gente faz isso para começo de conversa? por que a gente dedica grande parte da nossa vida ou do nosso tempo às vezes a um emprego que a gente, de repente, nem gosta tanto assim ou talvez não goste nem um pouco. E às vezes tem até um chefe que a gente também não gosta e tudo mais, mas a gente faz um esforço enorme diariamente para ir até esse lugar em troca de algum dinheiro no final do mês para que a gente possa, basicamente, continuar fazendo isso sem parar. Não é assim com todo mundo. muita gente adora o trabalho que faz e vê grandes propósitos nisso, mas para muita gente realmente é um esforço enorme no qual você começa a se perguntar para quê? Só para que eu possa comprar um monte de coisa e para que eu possa ter uma casa e assim por diante. Existe uma história nisso tudo que é muito badalada, que é a história da qualidade de vida. É muito importante você ganhar dinheiro também para que você possa ter uma boa qualidade de vida. e o que significa isso? Qualidade de vida, muitas das vezes, significa simplesmente ter o dinheiro para que você possa comprar coisas que possam, digamos, servir como uma forma de compensação para todo o tempo que você passou no trabalho. Então, na sociedade que a gente vive hoje em dia é muito curioso porque com todo mundo trabalhando tanto e com tão pouco tempo para fazer outra coisa, eu acho que a gente acaba às vezes ficando no estado que é um estado meio que de, sabe, de insônia. Quando você tem insônia, você está cansado e está numa situação em que você não está nem dormindo nem está acordado. Você está meio grogue assim e você tem pouco domínio sobre o que está acontecendo à sua volta. Então, eu acho que às vezes nesse ritmo de trabalho e de tudo mais que a gente vai fazendo, a gente muitas vezes não tem tempo para sequer refletir sobre o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso e sequer se há alguma razão razoável para estar fazendo esse tipo de coisa. E aí, quando você está nessa situação e você não pode se ouvir, você não pode refletir, o que você acaba fazendo é escutar as mensagens que vêm de fora. E as mensagens que vêm de fora, que vêm, por exemplo, da televisão, que vêm de tudo que está à nossa volta, dos amigos, familiares, assim por diante, é uma mensagem que diz assim, olha, você precisa, por exemplo, comprar isso para você ser mais feliz. Você precisa adquirir esse serviço aqui para que você possa relaxar e ser mais feliz. você precisa ir num restaurante caro para que você possa compensar a semana difícil que você teve e assim por diante. E isso tem toda uma associação com qualidade de vida. Ter qualidade de vida é fazer esse tipo de coisa. Por um lado, eu vejo muita gente trabalhando e gastando a maior parte do dia de repente num emprego e trânsito e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu vejo essas mesmas pessoas super interessadas em ter uma vida diferente, em viajar, em passar mais tempo fazendo coisas que elas realmente gostam e que elas não fazem. E por que existe essa grande diferença entre o que elas gostariam de fazer e o que elas de fato fazem? O que causa essa disparidade tão grande? e esse é um questionamento que eu carrego comigo há muito tempo. Foi até por isso em parte que eu acabei virando nômade e tudo mais. E eu tenho uma percepção de que eu não sei, eu acho que as pessoas fazem isso talvez porque existe toda uma cultura que significa todo mundo sempre fez isso, todo mundo sempre faz isso. É o que se espera que uma pessoa faça. Então você faz porque seus amigos fazem, porque a família faz, porque todo mundo que você conhece faz e porque basicamente é a alternativa com a qual a gente está habituado. Então, por que não? Por que eu vou fazer outra coisa diferente? Ou sequer sei que existe de repente uma outra alternativa ou que essa alternativa é realmente viável e daí que todo mundo vai fazendo. Cultura? Cultura é uma coisa que às vezes é difícil de definir e difícil de entender o quão relevante é, mas para mim cultura é como se fosse uma bola de neve. É aquela bola de neve que vai descendo a ladeira abaixo e ninguém consegue parar aquilo ali. Ela tem uma energia muito grande e ela vai levando tudo que está adiante. Então, para mim, cultura é isso. Quando está todo mundo indo em uma determinada direção, é muito difícil você mudar isso e é muito difícil sair de uma bola de neve. Está todo mundo indo e vamos embora. Mas não significa que seja impossível. E eu acredito que o primeiro passo para que a gente mude isso e talvez viaje mais, seja simplesmente começar a questionar algumas coisas. Como, por exemplo, essa questão do emprego. Por que a gente precisa de um emprego para ter essa vida, esse ciclo tão esquisito de emprego, vai para casa, descansa para poder voltar para o emprego e tem uma vida tão atordoada, muitas vezes, especialmente nas grandes cidades. Mas não é apenas isso. Existem outras áreas da nossa vida que também você acaba tendo que parar para pensar. Por exemplo, a própria questão do ensino formal. Uma pessoa, por exemplo, como aconteceu com o meu caso, como aconteceu com o da Pathy, a gente teve toda uma educação formal de primeiro grau, segundo grau, ensino primário, ensino médio, depois universidade, eventualmente pós-graduação e assim por diante. Às vezes você gasta 20 anos nesse processo e é um processo também bastante esquisito nos dias de hoje porque ele é um processo muito longo em que você aprende muita coisa que de fato você nunca vai chegar a usar na vida. todo esse aprendizado naturalmente é útil por um lado, no mínimo para você exercitar a sua capacidade de aprender, exercitar a sua capacidade de realizar tarefas, de solucionar problemas e assim por diante, mas ao mesmo tempo é muito dispendioso o quanto tempo você gasta para às vezes um resultado que você tem pouca aplicação daquilo dali no seu dia a dia. Especialmente quando a gente está numa sociedade hoje em dia em que você pode praticamente aprender qualquer coisa que você queira sem a ajuda de nenhuma instituição você pode aprender sobre qualquer assunto simplesmente pesquisando na internet e mais você pode aprender muita coisa à medida que você vai precisando ou seja, você não precisa se entupir de conhecimento e torcer para aquilo dali ser o conhecimento que você vai precisar depois você pode simplesmente ir aprendendo à medida que você vai precisando das coisas isso acontece muito comigo mesmo ao longo das viagens a gente toda hora eu tenho que aprender sobre o lugar para o qual a gente está indo sobre o que está acontecendo naquela época qual é o melhor lugar da cidade para ficar e assim por diante e diariamente eu tenho que aprender um monte de coisa nova que não adianta nunca no meu estudo formal eu poderia sequer ter tido tempo para estudar esse tipo de coisa mas são as coisas que eu preciso demais no meu dia a dia hoje nesse tipo de vida agora eu vou voltar de novo para a questão do dinheiro porque dinheiro é aquela questão que todo mundo fica muito preocupado em ter para que por exemplo tenha sempre algum lugar para morar tenha comida e assim por diante muito bem mas eu não sei se dinheiro é exatamente a coisa mais valiosa que existe na vida e quando eu falo dinheiro eu não estou me referindo só a dinheiro dinheiro em espécie e tudo mas qualquer coisa que seja de patrimônio dinheiro casa carro seja lá o que for a grande questão que eu vejo em relação a dinheiro por exemplo é que não é exatamente aquilo que é o mais valioso na nossa vida eu acredito porque existe algo que é ainda mais crítico que o dinheiro se você perder por exemplo você pode trabalhar de novo você pode reconquistar aquele dinheiro de uma outra forma mas existe algo que a gente nunca consegue repor infelizmente que é o tempo o tempo uma vez que você gastou já era não existe reposição de tempo o tempo o tempo vai embora sempre então infelizmente todos nós vamos morrer um dia e a gente a cada minuto a gente está mais próximo desse dia querendo ou não então assim não existe nada que a gente possa fazer para parar isso ou para reverter ou para pegar de volta um minuto que já passou então a maneira como a gente usa esse tempo ela é muito crítica ela é muito mais crítica se você parar para pensar do que o dinheiro e tem uma outra coisa a respeito do tempo que é a própria questão da juventude da saúde da energia você pode por exemplo aguardar até o dia da sua aposentadoria aos 60 70 anos para por exemplo fazer as viagens que você deseja o problema disso é que quando você tiver essa idade por mais que você possa chegar nessa idade super saudável e tudo mais e ter ainda muito tempo de vida falta que dificilmente você vai ter o mesmo nível de energia de quando você tinha os seus 20 30 anos e assim por diante então essa questão de você por exemplo gastar a maior parte da sua vida adulta mais jovem infornado por exemplo em um escritório infornado num transporte ou num carro indo para o escritório e você deixar passar esse tempo sem aproveitar a vida da maneira mais plena possível e por exemplo viajar se isso é uma coisa que te interessa o fato de a maioria das pessoas acabar fazendo isso é muito esquisito se você parar para pensar porque a gente está pegando a parte da vida em que a gente tem mais energia disposição e às vezes está na melhor fase em termos de conhecimento e até mesmo de ganho financeiro e a gente não aproveita simplesmente porque a gente acredita que a gente precisa de mais dinheiro e de mais dinheiro e de mais dinheiro e a gente não faz outras coisas que também seriam muito interessantes então esse é um outro ponto a se parar para pensar vale a pena vale a pena trocar a nossa juventude ou a nossa a nossa melhor fase adulta para que a gente simplesmente ganhe um pouco mais de dinheiro compre uma casa maior compre um carro melhor e assim por diante qual o sentido disso quando talvez a gente poderia estar vivendo com às vezes até menos dinheiro num lugar como esse aqui com um lugar tão barato que você não precisa de muito mas curtindo novas experiências por que não essa é a questão por que não por que a gente se prende só a um único modelo que é o modelo tradicional de emprego casa trabalho casa trabalho e assim por diante passar agora para um outro questionamento que é essa coisa tão tradicional em que as pessoas grande parte delas vivem a vida inteira numa cidade numa mesma cidade ou se não pelo menos num mesmo país o ponto é faz sentido isso também dado que a gente tem um mundo que é incrivelmente interessante cheio de lugares interessantes cheio de lugares realmente muito legais e hoje depois a gente ter passado por 63 países eu posso dizer que o mundo é extraordinário quanto mais a gente anda por aí quanto mais a gente visita mais a gente quer visitar mais a gente quer conhecer novos lugares porque cada lugar traz um monte de coisa muito legal para a gente muito aprendizado bom muitas experiências bacanas e pessoas sensacionais então por que a gente passa a vida inteira numa mesma cidade ou no mesmo país qual o sentido disso hoje em dia é muito muito fácil muito fácil viajar não precisa de muito dinheiro inclusive assim mesmo sem dinheiro dá para fazer muita viagem legal inclusive se hospedar de graça tem várias formas de fazer isso então por que a gente se prende a esse conceito de por exemplo morar numa cidade a vida inteira ou morar pelo menos num país a vida inteira é um conceito bastante esquisito se a gente parar para pensar e existem outras questões ainda mais graves talvez por exemplo existe especialmente no Brasil essa cultura de que é muito importante ter a casa própria é muito importante o quanto antes por exemplo entrar num financiamento para a casa própria brigar pela casa própria e assim por diante e bom a casa própria ela claro que tem seus méritos mas ela tem alguns problemas um primeiro problema é que se você consegue comprar uma casa existe uma chance bastante grande que você acabe ficando ainda mais preso naquele lugar porque afinal de contas você criou ali um patrimônio você meio que cria ali uma certa raiz e psicologicamente eu acho que isso já não impede mas já te faz naturalmente querer ficar mais atrelado àquela cidade e mesmo dentro de uma cidade acontece algo interessante por exemplo às vezes você está morando numa parte da cidade que por alguma razão você comprou ali porque era conveniente porque era bom era perto do trabalho e assim por diante e um dia sei lá dez anos depois você muda para um outro trabalho do outro lado da cidade e de repente aquele lugar onde você mora passou a ser extremamente inconveniente por conta agora do seu novo trabalho ou às vezes a área em que você comprou a sua casa mudou e já não é mais legal como era antes e você meio que está preso naquela situação ali preso entre aspas em teoria você sempre pode vender sair dali e ir para um outro lugar mas a mobilidade eu acredito que ela sempre fica afetada quando a gente tem um patrimônio desse gênero que é o lugar onde teoricamente a gente vai morar e tudo mais um outro aspecto que eu acho ainda mais questionável ou que a gente deveria parar para pensar é a própria questão por exemplo de pegar um financiamento para uma casa porque o financiamento implica agora em mais uma outra coisa que é você ter uma dívida durante anos e especialmente se você parar para pensar no financiamento talvez de 20, 30 anos de novo vai ser um financiamento e uma dívida que você vai ter um compromisso ao longo talvez dos melhores anos da sua vida então você vai passar os melhores anos da sua vida colocando uma grande quantidade de dinheiro que você está ganhando para poder viabilizar aquela casa ali para que no final você tenha esse patrimônio mais o que você deixou de fazer com esse dinheiro ao longo desse tempo então de repente ao longo desse tempo o melhor momento da sua vida que você tinha mais energia mais saúde você deixou por exemplo de viajar de fazer um monte de coisa legal porque afinal de contas você estava pagando uma casa e qual era a grande necessidade disso e a teoria é que ah mas se você pagar aluguel você está perdendo dinheiro é verdade mas por outro lado eventualmente seu nível de mobilidade é muito maior porque você se sente menos preso aquele lugar você pode ir de um lugar para o outro então tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim que depende muito de como a gente enxerga as prioridades na vida então se a nossa prioridade for por exemplo ter um pouco mais de mobilidade experimentar melhor a vida ao longo dos anos dos melhores anos da gente então definitivamente comprar uma casa quando a gente é muito novo e especialmente entrar no financiamento é algo no mínimo que a gente tem que parar e pensar até que ponto isso é realmente uma coisa bacana de se fazer bom menino você está aí questionando toda essa questão por exemplo do emprego e por que você está fazendo isso para começo de conversa porque quando as pessoas falam para mim assim olha eu adoraria viajar mas eu não posso a questão do dinheiro é parte da razão pela qual elas tentam justificar que elas não podem mas eu acho que de um modo geral ainda mais grave do que o dinheiro a falta dele é a questão da disponibilidade porque quando as pessoas têm um emprego elas não têm a autonomia de chegar e dizer para o chefe assim olha eu não vou mais vir para o escritório eu vou por exemplo trabalhar de casa de onde quer que eu esteja então essa incapacidade de trabalhar num outro lugar de essa coisa de ter que ir para o escritório por exemplo isso talvez seja ainda mais grave do que a falta do dinheiro porque muitas das pessoas que falam comigo que gostaria de fazer isso no fundo elas até têm o dinheiro elas provavelmente têm até muito mais dinheiro do que o que a gente tem do que a gente ganha e assim por diante mas o que elas não têm é essa possibilidade de não trabalhar naquele escritório porque elas têm um emprego então o emprego o grande problema dele do ponto de vista de quem quer viajar é o fato de que na maior parte do tempo ele te prende num lugar isso não significa que isso seja verdade para todos os empregos cada vez mais a gente vê por exemplo pessoas trabalhando em empregos que são remotos e aí sim elas passam a ter muito mais possibilidade por exemplo de viajar mas o normal para a maioria absoluta das pessoas no mundo inteiro e não é só no Brasil é que elas realmente têm que ir por exemplo a um escritório e isso é o maior impeditivo para que elas possam viajar e ter uma vida como essa que a gente tem e quando eu digo viajar eu nem estou entrando no mérito por exemplo de a pessoa virar nômade mas digamos às vezes a pessoa gostaria de poder viajar não apenas um mês por ano no momento das férias dela mas de repente gostaria de viajar 3, 4 meses por que não sabe não é nada demais você trabalha 3, 4 meses desculpa se você viaja 3, 4 meses trabalha os outros 8 meses às vezes é mais do que o suficiente para o que você precisa mas o emprego típico não vai permitir esse tipo de coisa e curiosamente bom no meu caso no da Pathy por exemplo eu tenho o meu negócio todo online então eu realmente consigo tocar de onde quer que eu esteja no mundo não tem problema mas a Pathy que é fotógrafa de casamento ela tem que ir ao casamento para poder tirar a foto do casamento então a maneira como a gente organizou as coisas para viabilizar o trabalho dela por exemplo foi justamente a gente vai ao Brasil a cada ano durante 4 meses 3, 4 meses ela tira foto de vários casamentos ao longo desses 3, 4 meses e depois a gente volta para a estrada então de repente a gente está 8 ou 9 meses viajando e 3, 4 meses está no Brasil porque ela vai fazer as fotos de casamento lá e esse período que ela passa lá e esse número de casamento é suficiente para vamos dizer assim pagar as contas para o resto do ano porque também a gente tipicamente enquanto está viajando a gente está com um custo de vida curiosamente bem mais baixo do que a gente está no Brasil porque às vezes a gente está em lugares como esse aqui onde o custo de vida é uma fração do que é no Brasil hoje para ter uma ideia isso é totalmente real é exatamente como aconteceu hoje o nosso almoço custou 10 reais 10 reais o total para os dois então eu paguei 5 reais a Paty pagou 5 reais e a janta custou 9 reais e pouco de novo para os dois cada um pagou 4 e pouco e beleza tivemos ótima refeição então assim é um custo de vida tão baixo que você não precisa ganhar uma fortuna durante o ano para viver muito bem e aqui por exemplo em Chiang Mai a gente está vivendo num apartamento excelente com toda a infraestrutura que a gente precisa com enorme conforto e de novo uma fração do que a gente gastaria se a gente estivesse no Brasil então às vezes o que você precisa é apenas essa flexibilidade do ponto de vista do trabalho o que é algo difícil de ter quando você tem um emprego tradicional e daí vem um outro questionamento que é qual é o sentido de sequer ter um emprego quando hoje em dia é tão fácil você, por exemplo criar um negócio online é muito mais fácil do que jamais foi você criar um negócio online não é fácil do tipo necessariamente eu vou começar agora e daqui a uma semana vou estar resolvido e ganhando muito dinheiro mas se você se dedicar e se você pesquisar e se você se interar de como as coisas funcionam eventualmente em um ano dois anos menos até você pode estar ganhando mais do que o suficiente para ter uma vida bastante confortável em qualquer lugar do mundo isso é completamente viável e se isso é viável de novo qual o sentido de e se isso é viável e se isso possibilita essa liberdade por exemplo de viajar de fazer coisas diferentes qual o sentido de ter um emprego tradicional algumas pessoas vão ter um emprego tradicional porque por exemplo elas não têm seja habilidade qualificação condições de ter algo diferente disso mas de novo não é o caso da maioria das pessoas com as quais a gente conversa por exemplo elas são pessoas qualificadas elas são pessoas que têm condições de por exemplo criar um negócio digital criar um negócio online e ter uma vida como essa mas de novo por que elas não fazem e aí eu acho que a gente tem que entrar num dos aspectos mais críticos que eu observo ao longo do tempo sobre o comportamento das pessoas que é simplesmente o medo é o receio daquilo que é completamente novo diferente ou fora do que a maioria das pessoas faz porque eu acho que uma das características básicas da gente como ser humano é que a gente precisa muito da apreciação das pessoas que estão à nossa volta a gente precisa muito sentir que o que a gente está fazendo as pessoas reconhecem como algo que é coerente que é razoável e assim por diante e o grande problema do que a gente faz o grande problema por exemplo de ter uma vida nômade ou de viajar como a gente viaja é que inevitavelmente todo mundo vai pensar que você é completamente maluco e é o que tipicamente pensam da gente e não é só da gente e não é só no Brasil há duas horas atrás a gente estava conversando com um camarada aqui no coworking onde a gente estava trabalhando ele é da Estônia a Estônia é um país que às vezes recebe muita publicidade positiva porque tem um governo super pre-frentex muita coisa digital várias facilidades para fazer negócio e assim por diante e eu perguntei para ele ele é um rapaz de 25 anos está também viajando como nômade desde os 21 e eu perguntei para ele e aí como é que as pessoas encaram isso que você faz lá no seu país lá na sua cidade e tal e ele falou a mesma coisa todo mundo acha que eu sou completamente maluco então assim a gente sempre é visto como maluco e um dos grandes problemas de você querer ter uma vida como essa ou você se lançar numa vida dessa é que inevitavelmente todas as pessoas à sua volta ou quase todas as pessoas vão achar que o que você está fazendo é completamente maluco é completamente errado você vai arruinar a sua vida e assim por diante quando na verdade o que acontece eu diria que normalmente é o oposto a gente acaba tendo uma vida extremamente interessante extremamente recompensadora muito feliz de todas as experiências que a gente vai tendo é uma vida que nos enriquece muito e também nos enriquece do ponto de vista até mesmo de aprendizado para por exemplo lançar novos negócios relacionamentos a gente tem amigos do mundo inteiro e relações muito interessantes com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo e nesse aspecto a gente começa também a aprender mais sobre cada lugar do mundo e entender que cada lugar tem uma vocação diferente sabe então por exemplo quando você fala de abrir um negócio às vezes no Brasil isso é um ponto assustador porque o Brasil é um país bastante burocrático é um país onde as taxas de impostos são completamente absurdas e sinceramente não é fácil ter um negócio no Brasil e claro depende um pouco do tipo de negócio negócios online até que não são necessariamente tão difíceis assim mas em muitos tipos de negócios realmente é difícil por conta da burocracia da carga tributária e assim por diante mas é interessante notar que existem outras partes do mundo onde tudo isso é muito mais fácil e mais não existe nenhum impedimento para você como brasileiro por exemplo ter a sua empresa em vários outros locais do mundo que são muito mais atrativos do ponto de vista de facilidade falta de burocracia e a simplicidade para fazer negócio de um modo geral se isso é verdade qual o sentido por exemplo de ter o seu negócio no Brasil numa situação como essa especialmente se for um negócio online porque no caso de um negócio online você não precisa estar numa localidade física em particular qualquer lugar do mundo em que você tenha esse negócio vai valer do mesmo jeito existe um outro aspecto que nos deveria fazer pensar bastante sobre essa questão de não viver a vida inteira num único lugar especialmente no Brasil e de repente se lançar ao mundo veja a gente já passou bastante tempo na Turquia Turquia é um lugar que a gente adora a gente ama de paixão a gente tem muitos amigos lá mas infelizmente uma das coisas que a gente sabe da Turquia é que se um dos nossos amigos turcos quisessem ser nômades e quisessem viajar o mundo como a gente viaja isso seria extremamente difícil para eles e a razão disso é que o turco assim como acontece com várias outras nacionalidades ele precisa pedir visto para quase todos os lugares que ele queira visitar ao redor do mundo e pedir visto significa um processo burocrático significa gastar tipicamente uma bela de uma grana e significa a possibilidade de o visto nem sequer ser aprovado e existem várias condições que tipicamente os países colocam para aprovar ou não um visto para uma determinada pessoa então por exemplo um turco que não tenha um bom emprego que não tenha uma situação muito estável talvez vai enfrentar uma grande dificuldade para ter um visto para ir visitar os países que ele gostaria isso é uma coisa que felizmente não acontece no nosso caso no Brasil a gente tem uma referência às vezes muito forte dos Estados Unidos e os Estados Unidos é um país para o qual a gente precisa pedir visto porém a maioria dos lugares interessantes ao redor do mundo que a gente possa querer visitar a gente não precisa pedir visto prévio o que significa que a gente não tem burocracia para ir a gente não tem que pagar nada para ter visto e além disso em alguns países a gente tem uma condição inclusive muito favorável comparado até mesmo com países desenvolvidos um exemplo é aqui mesmo na Tailândia na Tailândia se você for americano e vier para cá se eu não me engano o que você ganha é a possibilidade de ficar você não precisa pedir visto mas quando você chega você pode ficar por 30 dias a mesma coisa acontece com os europeus os europeus quando eles vêm para cá eles podem ficar até 30 dias mas com brasileiros não com brasileiros você chega aqui você ganha 90 dias e antes de ontem eu estava comentando sobre isso no encontro aqui eu estava comentando com algumas pessoas que eram americanos outros europeus e quando eu falei que a gente ganha 90 dias eles falaram uau isso é fantástico porque eles nem de longe tem algo assim então eles não podem ficar três meses aqui na Tailândia com facilidade e a gente pode sem nenhuma dificuldade então o nosso passaporte é um passaporte extremamente privilegiado a maioria dos lugares interessantes no mundo a gente não precisa de nenhum tipo de visto a gente não tem nenhuma burocracia e a gente é super bem recebido entra sem nenhum tipo de problema e existem países que são bem difíceis de entrar e muito legais como é o caso da Rússia a Rússia é um país sensacional e é um país que dá muito trabalho para as pessoas pedirem visto mas brasileiros não precisam de visto para entrar na Rússia isso é sensacional e não é apenas isso são muitos lugares no mundo em que a gente não precisa de visto e a gente é muito bem tratado e muito bem recebido ou seja é um tremendo privilégio o passaporte que a gente tem no Brasil e é uma pena que talvez grande parte das pessoas não saiba disso e não aproveite essa oportunidade porque isso significa que a gente ganhou na loteria simplesmente por ter nascido no Brasil quando a gente analisa o aspecto puramente do passaporte e da falta de dificuldade para a gente viajar ao redor do mundo a questão é por que a gente não faz isso? como eu havia dito no início esse vídeo é um vídeo com uma série de questionamentos não é um vídeo necessariamente com afirmações ou com verdades absolutas tem pessoas que adoram o que elas fazem adoram o emprego delas adoram onde elas moram não tem nenhuma razão para querer viajar para querer fazer nenhuma outra coisa e isso é totalmente compreensível não tem nada de errado com isso existem várias outras por outro lado que sim adorariam viajar mas adorariam ter uma vida semelhante a nossa pelo menos por um tempo viajar o máximo possível conhecer o máximo de lugares dar uma volta ao mundo ou algo do gênero e eu acho que muitas pessoas acabam não fazendo isso talvez por medo por receio por toda a preocupação que existe nessa vida de ganhar dinheiro se manter e assim por diante o que eu queria dizer é que bom a gente na nossa experiência a gente já sabe que a gente não precisa de muito para viver assim a gente precisa de muito pouco a gente gasta bem menos bem menos da metade do que a gente gastava para viver no Brasil o que é surpreendente quando você considera que todas as contas juntas mesmo passagens e assim por diante tudo isso é muito menos do que a gente gastava para viver no Brasil então a questão é bom dá para fazer o que a gente faz cara dá e é mais fácil do que parece é mais viável do que parece mas eu acho que o receio e o medo é a questão que muita gente precisa tentar vencer e uma das formas eu acho que tem de vencer é você primeiro se preparar muito bem se estruturar muito bem então por exemplo no nosso caso antes da gente se lançar a isso a gente trabalhou durante muito tempo a gente sabe juntou alguma reserva financeira a gente se estruturou de um modo em que a gente pudesse ter a tranquilidade de saber que se não der certo se não desse para continuar a gente conseguiria voltar e assim por diante isso é uma forma de mitigar o medo mitigar os receios e é uma forma que a gente usou outras pessoas eventualmente não vão precisar chegar nesse nível elas acreditam que a gente pode se lançar desde já com mais tranquilidade mas o ponto fundamental é eu acho que é muito difícil você se lançar para algo diferente para algo novo sem abrir mão de algo que você já tenha e se você por exemplo resolve ser um nómade resolve viajar assim você vai ter que abrir mão de muita coisa e a primeira delas e parece uma coisa boba mas é muito difícil é abrir mão da aprovação das pessoas que estão à sua volta porque na maioria absoluta as pessoas vão reprovar completamente o que você está fazendo e você tem que estar muito seguro de si para realmente tomar um passo como esse mas se você tomar o que eu posso dizer e te estimular de onde a gente está aqui é que é muito legal a gente está mais de quatro anos fazendo isso a gente adora essa vida a gente não tem nenhuma intenção de parar nem hoje nem dia nenhum e eu acho que continuar viajando é muito importante porque para nós além de tudo é algo que nos alimenta a gente enquanto está viajando a gente está sempre criando projetos novos criando negócios novos a gente está se alimentando de tudo que a gente aprende com as pessoas que a gente vai conhecendo o caminho e com os pontos de vista diferentes que elas têm porque elas vêm de outro tipo de cultura eu acho que é extremamente enriquecedor sair pelo mundo entendê-lo melhor e entender melhor como que outras cabeças pensam e como que a gente pode usar esses outros pontos de vista para melhorar melhorar nós mesmos melhorar tudo aquilo que a gente faz então essa é a mensagem de novo muito mais uma série de questionamentos e eu acho que esses questionamentos vale a pena você de repente voltar ao vídeo pensar sobre cada um deles pensar sobre sua própria vida até que ponto faz sentido cada uma dessas coisinhas que a gente toma como algo normal e natural na vida de todo mundo mas que não necessariamente deveria ser tão natural assim e aí